Olá amigo do canal, mais um vídeo aqui no nosso Instagram e também no nosso YouTube, se você não me conhece, meu nome é Alain, sou presidente aqui do Clube Cifepista, nós somos Clube de Tiro, Loja de Armas e temos aí uma equipe de margem, de vinte, de paixante que faz toda a parte documental, tá? Apesar de ser loja, esse não é um vídeo de venda, esse é um vídeo tutorial de como você desmontar a sua Hellcat, Springfield Hellcat, beleza? Como eu falei, a gente, clube e loja, temos duas unidades, os endereços estão aqui embaixo, estamos localizados aqui em Recife, venha conhecer que você tem tudo num único lugar, você tem a parte de clube, a parte de loja, a parte de despachante, de armeiro, toda a assistência, também temos lojas com vários artigos militares, então venha conhecer as duas melhores estruturas de tiro aqui do Nordeste, beleza? Vamos lá, vou baixar aqui a câmera para vocês focarem na criança, estou aqui com a pistola Springfield Hellcat, tá? Pistolinha muito top, vamos lá, para fazer a desmontagem, primeiramente checar a arma, tá? A amarrada já tem sido checada, mas vamos checar normalmente, não custa nada, você vai fazer o que aqui, ó? Travar a retaguarda, ok? E girar a trava aqui, ó, para cima, gira para cima, é só destravar o ferrolho e apertar o gatilho aqui, e ele sai, ok? Então, a parte de baixo aqui, ó, muito parecida com o sistema da Glock, tá? Para limpar, dá para limpar tranquilo, não precisa fazer desmontagem, né? Já é uma desmontagem bem complexa, para poder você fazer desmontagem desse mecanismo não é recomendado, então, se você não tem prática, limpa aqui com WD, com shampoo bélico, depois só secar, tá? Alan, não tem como secar, que é muito cantinho, deixa lá meia horinha que seca, tá? O WD ele evapora, então, você enxuga com botonete e tá limpo aí a parte do frame, tá? Vamos para a parte do ferrolho, ela tem a guia de mola dupla, dá para você limpar também com shampoo bélico ou desengraxante e depois é só enxugar, tá? Tô usando a basezinha aqui da Shotgun, ela tem a área amantada, é bem top, tira o cano e vamos para a parte de desmontagem, tá? Ó, note que a parte do percussor é um pouquinho diferente, tá? Ao invés de ser só aquela pontinha, ele é um T assim, ó, ele é bem, bem diferente. Vamos precisar aqui, ó, de uma chavezinha de fenda pequenininha, para poder fazer o quê? Eu vou encaixar aqui, ó, aqui entre a parte metálica do ferrolho com o sistema do percussor e puxar para baixo. Quando eu puxar para baixo, ó, aqui, ó, olha o indicador aqui, ó, esse indicador aqui, ó, ele vai para baixo, ó, foi para baixo, tá vendo aí? Muito cuidado na hora de tirar o pleito, porque essa pecinha aqui tem uma pressão desgraçada, ela pode voar, então você vai tirar o pleito e botando o dedo aqui para poder ela não escapar, ok? Então vamos lá, ó, vou baixar, tiro a pressão, o ruim aqui é fazer vocês vendo, ó, pronto. Vou sacar aqui, ó, vou sacando devagarinho, já levei uma chapulha, tá lá no dedo aqui, ó, desse bichinho aqui. É bem forte a mola dele. Vou puxar, tá? Note, ó, que ele tem uma aba, tá vendo aqui? Ó, a peça. Então na hora que você for montar, essa parte aqui, ó, deixa eu tentar mostrar, essa parte aqui, porque ele é um, 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 fosse um dente, né? Ele é um dente assim, ó, essa parte do dente é sempre virada para a lateral, tá? Aqui a gente vai puxar o sistema e aqui a gente consegue sacar também a trava do percursor e o extrator, é igual ao sistema da Glock, ó. Ó, eu pressiono aqui, pressionei, vou puxar o extrator, ele sai, ó, ele já soltou aqui. Vou tentar tirar. Minha mão é grande e o danado da pistola é pequena para cacete. Vou tentar tirar aqui. Ah, danado, sai. Sabe que eu estou gravando o vídeo? Agora saiu, pô, vamos lá. Puxa por trás que é mais fácil. Aqui, tem uma molinha aqui, tá? Muito cuidado para você não perder. Vou tentar mostrar ela aqui, ó. Tem uma molinha aqui, ó. Cuidado para não perder, tá? Aqui, você já desmontou o ferroio completo, tá? Ela está completamente... Aqui não é necessário lubrificação, pessoal. É basicamente limpar e secar. Terminou de secar, acabou. Então, aqui o que a gente vai fazer? Primeira coisa, encaixar o extrator, ó. Essa pecinha, ela vai encaixar aqui. Ela vem e encaixa aqui, ó. Ok? Encaixou. E eu vou vir agora com a trava, tá? Essa parte alta aqui, ó. Virada para fora, ok? Opa, caiu. Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir mostrar a vocês aqui. Mas vamos tentar. Ó. Molinha. Tem um encaixe aqui embaixo. Ó. Essa parte alta. Virada... Esse aqui, ó. Para fora, tá? Então, vamos lá. Botar a mola aí dentro. A gente vai encaixar aqui. Opa. Aí você pressiona aqui a mola. Deixa eu... Tirar aqui o extrator. Ó. Pronto. Apanhando um pouquinho, deixa eu tirar o extrator. Pronto. Eu vou tirar o extrator, encaixar o pino. E encaixar o extrator. Pronto. Agora foi. O que é que eu fiz? Eu tirei o extrator. Coloquei o pino no lugar. E encaixei o extrator. Então, eu inverti, tá? Não sou especialista em spring fielding, tá? Desmontei, acho que, uma vez essa arma. Estou desmontando pela segunda vez. Então, é assim mesmo. Mas aí, basicamente, é o seguinte. Você vai... Colocar o pino. Travar ele lá no fundo. Encaixa o extrator e solta ambos. Um já segura o outro, tá? Vamos pra cá agora, pra montagem, tá? Ó. Essa peça aqui, ela tem dois pontos importantes, tá? Essa aba aqui, ó. Você nota que a peça, ela é... Ela tem um dente. Ela não é... Ela não termina, né? Inteira. Então, ela termina com um dente. Esse dente é sempre virado pra fora, tá? Na hora que você for... Se isso aqui girar, você tem que alinhar, ó. Alinhar a boca aqui, ó. Dessa... Dessa bichinha aqui. Com a parte de baixo do dente. Então, por exemplo. A boca não pode estar virada pra mim. E o dente pra baixo, tá? Ambos tem que estar. O dente pra baixo. Aqui, ó. Não sei se vocês entenderam aí o que eu tô explicando, tá? Então, essa parte pra baixo. E essa parte da boca virada pra cima. Então, o que é que eu faço aqui, ó. Eu jogo ele aqui. Ok? Não vou mexer nele agora. Venho. Eu nem mostrei aqui. Eu vou tentar mostrar, tá? Ó. A parte do... Do percussor. É igual a Glock aqui. Não tem muito segredo, não. Tá? Deixa eu tentar usar aqui agora, ó. Você baixa. Tira as duas luvas. Tira as duas luvas. Tira a mola. E aqui não tem outra mola. Na Glock tem uma segunda mola, né? Aqui não tem, tá? Percussor da CZ. Bem top. Eu fiz um vídeo da CIG no vídeo anterior. E eu confundi CIG com CZ. É porque eu tô gravando tudo junto. Aí. Tô gravando... Hoje são dez vídeos de arma. Ai, meu amigo. Tem hora que as placas colam. Ó. Baixei a mola, tá? Uma luva de um lado. Uma luva do outro. Esse é o momento mais chato. Vai liberando a tensão devagarinho. Até ele travar. Travou. Pronto. Beleza. Tá montado. O bizu aqui é sempre usar um apoio embaixo. Se você usar um apoio embaixo, fica fácil pra poder fazer aqui. Baixar. Se você não usa, a mola tem todo esse espaço aqui, ó. Pra correr. Então fica bem complicado, tá? Então vamos pra cá. Ó. Encaixei o percussor. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou botar a placa no lugar. E vou baixar, né? O conjunto. Não vou mexer no pino maior, tá? Esse aí é um segundo momento. Vou baixar só o conjunto aqui do percussor. Ó. Empurro. Vamos lá. E ele dá uma encaixadinha aqui, tá? O que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Aqui eu vou pegar um sacapinho mais fino. Vou encaixar aqui e vou empurrar ele, ó. Ó. Empurro ele. Note que a boca dele, ó. Ele tá virado pra dentro. Pra poder o quê? Pra placa entrar nessa cavidade, tá? Ele também, ó. A placa vai travar ele. Então empurro ele pra dentro, ó. E depois, ó. Empurro o conjunto. E solto. E solto. Ok? Então tá aí montado. Vamos testar aqui o percussor. Vou apertar na trava. Ó ele lá. Tentar empurrar sem a trava. Funcionando. Tá? Show de bola. Ó. Ó ele lá exposto. Vou puxar. Tentar empurrar agora sem apertar a trava. Vou apertando aqui a trava agora. Deixa eu apertar. Ó. Apertei. Ó. Ó. Ele liberado pra baixo. Pra cima. Soltei a trava. Ele não vai mais. O sistema tá funcionando. Tá? Vamos pra cá. Botou aqui, ó. Esse sistema você não lubrifica nada, tá? Não é necessário lubrificar. Ok? Apertei. Apertei aqui. Então pra cá. Trava retaguarda. Trava o botão pra baixo. Tá montada a arma, tá? Vamos aqui pro carregador. O carregador também não tem segredo, não. Baixou a trava. Ó. Ele é até um pouquinho diferente. Porque ele... Ele... Tem essa aba aqui, ó. Toro pra frente. Opa. Vamos lá. Empurrei pra frente. Ele sai o conjunto, ó. Pra você montar o conjunto de novo. É só empurrar pra baixo. E vem aqui, ó. Encaixar. Encaixou. Essa placa, ela não pode ficar toda pra fora, não, tá? Você tem que apertar aqui, ó. Agora, ela fica assim. Ok? Aqui tá montado. Ó. Ele não travou ainda. Deixa eu tentar. Agora. A gente trava... Sabe como? É só ver se o pino tá alinhado com a cavidade, tá? Pra ele não ficar... Ó. Agora tá fixo. Beleza? Tá aí montado, ó. Springfield Hellcat. Essa arminha é top demais, tá? Ela vem com... Com... Placa pra red dot. E essa mira dela aqui, ó. É um espetáculo. Bem top. Já fizemos a apresentação dela aqui no canal. Tá aí você que adquiriu, quer fazer a desmontagem dela. Acabou de aprender. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilha. Pra poder fortalecer o canal. E se inscreve. Abraço. E se inscreve.